Você comprou um microfone como este ou então um microfone de lapela e quando ligou aqui no seu celular percebeu que ele não funcionou? Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês o modo correto de você ligar um microfone aí no seu celular. Acompanhe aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras, faço alguns tech reviews e dou dicas e faço tutoriais de fotografia, gravação de vídeo e outros assuntos de tecnologia. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, já deixa o seu like, tem muita coisa legal aqui no Conquista e Resultados. E se você já é inscrito, acompanhe o nosso vídeo até o final para fortalecer o nosso trabalho, perfeito? Muito bem, aqui no Conquista e Resultados eu já fiz vários vídeos mostrando como é que você liga alguns microfones num celular. Eu já fiz um vídeo mostrando como é que você liga o SF920 no celular, fiz outro vídeo mostrando como é que você liga o BM800 no celular e também fiz um terceiro vídeo onde eu mostrei como você liga um microfone USB, como o Arcano Black, aí no seu celular. Mas apesar de todos esses vídeos, muitos visualizadores do canal e até inscritos ficavam me perguntando liguei meu celular no microfone e não funcionou, o que pode estar acontecendo? Então nesse vídeo eu vou dar um passo a passo para mostrar para vocês como é que você liga um microfone como este aqui, que é de plugue P2, o mesmo microfone de lapela também de plugue P2, aqui no seu celular. Então para a gente começar a desvendar tudo isso, vamos dar uma olhada aqui nesta entrada que você tem aqui no seu celular, que normalmente é a entrada onde você pluga o seu fone de ouvido, que muita gente chama ela de entrada P2. Ocorre que essa entrada que tem aqui no seu celular, na verdade ela é uma entrada do tipo P3 ou entrada TRRS. E qual a diferença então entre o P3 aqui do celular e o P2 do microfone? Repara então aí no detalhe que o conector P3 de fone de ouvido que vai no seu celular, ele tem ali esses três risquinhos no corpo dele, repare, são três risquinhos, o que define ele ser um plugue do tipo P3 TRRS. Já o plugue do microfone, que é o chamado P2 TRS, ele apresenta apenas esses dois risquinhos aqui, que faz dele diferente do plugue do seu fone de ouvido e consequentemente faz com que ele fique incompatível com a entrada que tem no celular. É por isso então que se você ligar um lapela ou até mesmo um microfone como eu mostrei ali anteriormente, que tem esse plugue P2 num celular que a entrada é P3, ele não vai funcionar. Para resolver isso você vai precisar então de um adaptador que converta o plugue P2 em plugue P3. Esse adaptador é conhecido aí no mercado como adaptador combo de P2 para P3 ou adaptador de TRS para TRRS. Você vai encontrar vários modelos aí no mercado, mas basicamente todos os modelos apresentam essa característica. Ele tem de um lado a entrada para fone de ouvido, depois tem do outro lado a entrada para microfone que tenha plugue P2 e depois na ponta você vai encontrar então o pino P3 que é o compatível com o seu celular. Todos esses três tipos de modelo que eu mostrei em detalhe, você utilizando um ou outro aí no seu celular, você vai conseguir então fazer com que o seu celular reconheça o microfone do tipo P2 TRS. Então eu vou mostrar aí um detalhe para você agora como você faz esta conexão. Você vai pegar a ponta do cabo P2 do seu microfone e vai encontrar a entrada para microfone no adaptador. Eu vou mostrar para vocês como você faz essa conexão em cada um desses adaptadores. Perceba aí, o adaptador do tipo U, no adaptador com fio e por fim no adaptador de caixinha, que é esse que eu estou mostrando aí no final. Perfeito então, depois que você fez a ligação do seu microfone aqui no seu adaptador, você pode agora tranquilamente vir aqui e colocar na entrada P2 do seu celular. Feito isso então, você já pode começar a gravar o áudio aqui no seu celular. Para gravar apenas o áudio, você pode utilizar aqui o gravador de som que tem no seu celular, o gravador nativo, ou pode utilizar o app RecForge, que é o app que eu tenho recomendado aqui no canal. Para gravar vídeo com a imagem aqui do seu celular e o áudio do microfone, você pode utilizar o aplicativo nativo do seu celular. Nos celulares da linha da Samsung, que ainda tem o plug P2, você vai conseguir gravar sem problemas aí, utilizando um microfone externo. Em celulares de outras marcas, pode haver algum tipo de incompatibilidade entre o microfone e o celular. Nesse caso, eu vou recomendar a você a utilizar o aplicativo Open Camera. Se você tem um microfone desse tipo aqui, que é microfone do tipo USB, eu estou deixando aqui na descrição um vídeo onde eu mostro como você liga esse tipo de microfone aí no seu celular. Por outro lado, se você tem um microfone como esse, que tem esse tipo de conexão, que nós chamamos de conexão XLR, que é essa que tem esses três pininhos aqui, eu não vou recomendar que você ligue ele aí no seu celular. Nesse caso aqui, o ideal é você ligar esse microfone utilizando uma interface de áudio e fazer a ligação desses dois num computador, num PC, utilizando o cabo USB. Dessa forma, você vai ter um áudio melhor e vai explorar o máximo a capacidade deste microfone. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu mostrei a maneira correta que você deve fazer para ligar um microfone do tipo P2 no seu celular. Se ficou alguma dúvida, você deixa aí nos comentários, deixa aí nos comentários também, dizendo que microfone que você está utilizando. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!